Seis características da energia masculina com James Bond 1. Desenvolver múltiplas habilidades A primeira coisa que fica evidente sobre James Bond é que ele é extremamente habilidoso. Ele é especialista em luta, pôquer, velejar, parkour, prender a respiração embaixo d'água, hackear computadores, atirar, dirigir em alta velocidade. Desenvolver todas essas habilidades levam anos de prática. Logo, sejam qual forem as habilidades que você escolher, aprenda a desfrutar da sua jornada de construção pessoal. 2. Saber quando agir e principalmente quando não agir Manter sempre a postura firme e tranquila em momentos de desespero é uma característica marcante de James Bond e ele não gasta energia se preocupando com coisas desnecessárias. Saber diferenciar o que merece a sua atenção e agir quando é preciso é tão importante quanto saber o que não merece a sua atenção e se retirar para não perder tempo. Mantenha sempre o foco nos seus objetivos. 3. Ser fiel aos seus ideais James Bond está disposto a morrer por seus ideais e demonstra isso diversas vezes durante os filmes. A energia masculina tem o papel de trazer confiança e certeza e nada transmite mais isso do que uma pessoa fiel à sua palavra. Siga o perfil para ver a parte 2. 2. Ser fiel aos seus ideais